Boa noite gente, vamos fazer mais um unboxing de uma mercadoria que chegou essa semana Aqui a gente confere o número do rastreamento que alguém quiser conferir As datas que chegaram Pelo que eu li, isso aqui é um LED Que eu comprei de carro Eu achei que ia vir uma caixa maior Mais detalhe, que fala LED Parece que é um LED bem simples Vamos ver aqui o que vem aqui dentro Alguns fios Vem só uma plaquinha mesmo Com os LEDs Isso aqui deve ser um adesivo 3D Ou um 3M É que a gente faz a operação e cola lá E a fiação Bem simples mesmo Detalhe aí Dá pra visualizar Vamos ver se tem algum manual Alguma coisa aqui Não tem mais nada Vem dois adesivinhos A caixinha Com algumas indicações aqui Falando boa estrutura Faça instalação Baixa utilização Baixa utilização de energia Bom Vou instalar no carro E vou ver A eficácia desse LED aqui Ver Se realmente ele Ilumina O que aparece no No anúncio Mas eu particularmente Eu achei muito frágil O que tinha falado No anúncio E parecia mais robusto O LED Mas ok Curta o canal aí E a gente pode fazer outros vídeos aí Um abraço